Lula trai o eleitorado evangélico Podem me chamar de traidor Ao mesmo tempo em que o PT cria um grupo de estudos pra saber como atrair o eleitorado evangélico e como fazer com que a maior parte do eleitorado evangélico não vote na direita, mas vote na esquerda Nós aprovamos no final do ano passado uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias que basicamente proibia o governo federal de utilizar o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos com práticas de incentivo ao aborto com cirurgias pra mudança de sexo com incentivos e programas de reforma agrária ou mesmo de habitação pra pessoas que invadem terras que cometem crimes com movimentos terroristas como o MST que invadem propriedade privada ou seja, o governo estaria proibido de utilizar dinheiro público pra fazer qualquer tipo de política pública voltada pra criminosos que invadem propriedade privada basicamente uma vedação a você privilegiar o cometimento de um crime com a concessão de um título de propriedade com a participação num programa de reforma agrária e também qualquer tipo de financiamento de política pública que atente contra a família Vale lembrar que o Lula, quando estava na eleição escreveu uma carta, fez um compromisso com os evangélicos é óbvio que a grande maioria, a maioria esmagadora não caiu no papinho do Lula sabe muito bem que o PT apesar de ser diferente do PSOL e não ter uma origem na pauta identitária e não ter uma origem nessas pautas de ideologia de gênero nessas pautas que buscam trazer o conflito que as esquerdas sempre pregaram entre classes sociais e em vez de ser um conflito entre ricos e pobres que é o conflito clássico pregado pelo PT até hoje, no âmbito do seu discurso econômico o PSOL, que é uma esquerda mais identitária uma esquerda mais pós-moderna, por assim dizer sempre visa o conflito entre brancos e negros entre homens e mulheres entre gays e héteros enfim, levar o conflito de classe para questões identitárias o PT, apesar de não ter como origem essa pauta como o PSOL tem aderiu a toda essa agenda aderiu a todo esse discurso mesmo o Lula falando sendo obrigado a se posicionar em temas por exemplo, como o aborto o Lula abertamente diz que é contrário ao aborto não só eu sou contra o aborto como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto mas a gente sabe que vários dos seus ministros se dizem favoráveis a isso a gente sabe que o PT, na sua grande maioria a maior parte dos parlamentares são favoráveis mas que o Lula sabe que a maioria da população brasileira é contra o aborto e por isso na eleição se posicionou contra isso dentro de todo esse contexto que nós vamos falar sobre esse verdadeiro atentado sobre esse verdadeiro ataque a essas pautas que o presidente Lula enveredou nesses ataques logo depois que você se inscrever no canal que você clicar no sininho para receber as notificações que você compartilhar esse vídeo lembrar sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo se você quiser me levar para a sua cidade é bom né se você quiser me levar para o seu bairro para a sua região é só você clicar aí no link do projeto Muda São Paulo que a gente escuta os problemas em que a gente debate em que a gente mostra o que nós já temos no nosso plano de governo que nós escutamos e incorporamos o que você tem a agregar no nosso plano de governo nós precisamos vencer esse que vai ser o principal desafio deste ano de 2024 essa arena essa disputa política que vai pautar o debate nacional para 2026 essa eleição de 2024 é fundamental é o principal palanque o principal debate do país acontece na cidade de São Paulo que é a maior cidade da América Latina e essa cidade de São Paulo muitas vezes que dá o termômetro para as eleições nacionais e que fixa as bases para as eleições nacionais daí a importância da gente conseguir derrotar todo esse apoio que se formou em torno da candidatura de Guilherme Bolo junto com o PT junto com todas as esquerdas que estão apostando todas as suas fichas nacionalmente não é só a esquerda paulistana paulista não a esquerda brasileira está apostando todas as suas fichas nessa eleição na cidade de São Paulo pois muito bem o presidente Lula vetou a emenda que nós fizemos a lei de diretrizes orçamentárias que vedava que proibia qualquer tipo de gasto de dinheiro público de dinheiro do pagador de impostos com o incentivo ao aborto com cirurgias ou incentivo a mudança de sexo com políticas públicas privilégios para pessoas que invadem propriedade privada e nisso ao mesmo tempo de maneira muito hipócrita é muito incoerente e irônica o PT cria na fundação Perseu Abramo para quem não sabe todo partido político tem uma fundação a fundação do partido tem o papel de fazer trabalhos acadêmicos pesquisas de traçar estratégias de pensar o partido de formar militância de formar os seus líderes é claro que a grande maioria das fundações de partido político são uma espulhambação e não servem a esse propósito que está previsto na lei que é fazer um trabalho intelectual um trabalho de formação de política um trabalho de formação de militância agora vamos lembrar sempre eu digo eu digo isso sempre para vocês nunca podemos subestimar os nossos inimigos o PT é um partido profissional e que sabe utilizar muito bem a sua fundação para fazer estudos e para fazer treinamentos para as suas lideranças e para fazer com que essas lideranças sejam competitivas para vencer a eleição para obter hegemonia dentro do seu campo político então quando o PT coloca a sua fundação para trabalhar em determinado tema para trabalhar em determinada matéria eles de fato vão investir naquilo vão trabalhar naquilo e vão buscar soluções para aquilo contribuir com o seu projeto de poder então é um ponto para a gente ficar atento mas é bom a gente denunciar desde já porque a partir desse primeiro investimento do PT no eleitorado evangélico fazendo pesquisas utilizando milhões de reais de dinheiro do pagador de impostos para traçar estratégias políticas traçar estratégias eleitorais para obter o eleitorado evangélico é importante primeiro que a gente denuncie essa manobra denuncie que o PT a partir de agora vai gastar milhões para se comunicar para tentar enganar para tentar iludir para tentar vender-se como evangélico para verdadeiros evangélicos ou seja falsos evangélicos petistas artificiais criados literalmente quase que literalmente em laboratório construídos por meio de estudos com finalidades político-eleitorais criados de maneira artificial candidatos criados de maneira artificial para enganar o eleitor evangélico e para tentar obter esse voto que é o voto que mais cresce mais ganha relevância dentro do nosso país é importante a gente denunciar essa manobra ao mesmo tempo que esse tipo de atitude contraditória que coloca o governo Lula no campo oposto de qualquer valor conservador valor você não precisa nem ser religioso para defender essas pautas você nem precisa nem ser evangélico para defender essas pautas mas é evidente que se você é evangélico isso tem um peso maior para você isso tem uma carga maior então agora é importante a gente denunciar e espalhar que apresentou um veto contra uma emenda que proibia qualquer política de incentivo a aborto cirurgias de mudança de sexo que aliás foram muito bem investigados por uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quem não acompanhou acompanhe muitos dos vídeos estão lá no canal do nosso querido deputado Guto Zacarias que fez parte e foi um dos principais articuladores dessa CPI também todo o trabalho que a gente fez na CPI do MST que eu mostrei para vocês vídeo a vídeo também vale sempre lembrar o quanto esse movimento terrorista nós comprovamos que é um movimento terrorista que é um movimento que tortura que é um movimento que agride que é um movimento que ameaça e que é um movimento que vai poder continuar recebendo através das suas cooperativas dinheiro público através de várias personalidades jurídicas ligadas ao MST porque o MST em si não tem CNPJ mas de maneira estratégica várias instituições estão ligadas ao MST a membros do MST e recebem dinheiro público e com o veto a essa emenda a LDO que nós aprovamos vai poder continuar recebendo dinheiro público então esse vídeo é para vocês primeiro entenderem saberem que o PT está traçando essa estratégia para obter o eleitorado evangélico e segundo para nós trabalharmos junto com os parlamentares os deputados os senadores para derrubarmos esse veto do governo Lula Fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no Judiciário no Executivo no Legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar do MBL Obrigado.